E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô aqui com o Dark. E aí galera, beleza? Dark falando aqui. Gente, hoje vamos jogar o escape do Bob Esponja, então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também passa na rede social que é muito importante, underline, Nathanones, underline, é isso aí. Tamo junto, Dark tá preparado? Vambora com a galera desse próximo. Será que a gente vai conseguir chegar até o Bob Esponja? Não sei não, hein? Ah, eu vou conseguir, eu sei. Tá, vamos apoiar a corrida, hein? Ficar aqui na linha. Vai lá. Três, dois, quem chega a bruxa é uma olhada do padre. Valendo. Ah não, eu já morri, meu Deus. Caramba, vai, pula. Opa, e aí, Nathan, beleza? Chegou, chegou. Ah, o Dark ganhou esse primeiro, mas vamos lá, ó. Chegamos agora no estágio do Gary, que é o animal de estimação do Bob Esponja. Oxi. Ai. O meu bugou. Que é o animal de estimação do Bob Esponja. Ah! Nossa, aqui a gente tem, como é o nome disso aqui? É, é, âncora, né? Ah, eu caí também. Não, tem palmoite? Nossa, eu voltei. É de brincadeira. O Dark voltou lá atrás. Ah, não. Ó, agora a gente tá passando pelo estágio das âncoras. Ó, que legal. Bem bonito, hein? Ah, Dark, já era, cara. Você vai perder. Ah, não. Ah! Eu caí. Ah! Que feio, que feio, Nathan. Vai, pula aqui. Meu Deus, meu Deus. Ai. Calma. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. E pula aqui. Beleza. Aqui. Ó, ó. Ó, o último pulo. Eu fui ao contrário, Nathan. Dark. Eu fiz ao contrário, cara. Meu Deus, Dark. Meu Deus. Eu vou chegar aí. Eu vou. Vai sim. Vai sim. Tenho certeza que vai. Não tenho dúvidas. Tá. Agora a gente passa pelo estágio do Patrick. Olha só. E aí, Dark? Você assistiu muito Bob Esponja quando era pequeno? Ah! Meu Deus. O Dark se sabacou no chão. Você assistia muito Bob Esponja quando era pequeno? Muito. Ah, não. Nossa, eu também. Eu era quase viciado no Bob Esponja. Eu assistia muito. Eu acho que era... Eu era viciado. Era o único canal que eu assistia. Era Nickelodeon. Era o único canal que eu assistia quando era pequeno. Ó, passamos por o estágio desse cara aqui que eu não sei o nome. Eu esqueci. Mas eu lembro que esse cara era o musculoso do Bob Esponja. É isso mesmo. Era o musculoso. Aqui tem as lulas que... Águas... Não, não. É águas vivas. Água viva. É. Aqui tem bolha de sabão que o Bob Esponja também... Parou, 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 parou. Então quer dizer que você ainda não deixou like e nem se inscreveu? Hum... Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Agora eu vou te dar uma nova chance. Eu vou contar até 5. E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal. Então vamos lá. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários. E é isso. Agora continue com o vídeo. Tem alguns episódios que o Bob Esponja fica brincando com bolhas de sábado. Meu Deus, eu caí. Caraca. Ah, não. O Dark vai ganhar. O Dark vai ganhar. Ah, não. Ah, não. Eu caí de novo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não pode ser. Aconteceu alguma coisa. Eu fui teleportado pra outro mundo. Nossa, calma. Eu já tô chegando aí. Ai, meu Deus. Eu caí de novo. Caraca. Calma. Espera por mim. Espera por mim. Tô chegando. Eu não consigo. É sério isso? Ai, calma. Tô chegando aí. Calma. Deixa só... Agora já era. Vamos lá. Três, dois, um. Eu fui teleportado também. Ai. Falta. Cheguei. Cheguei. Dark. Caraca, a gente chegou no novo escape. Vamos lá, vai. Nossa, o Dark já tá na minha frente de novo. Ai, caraca. Nossa, Dark. Você não pode vencer. Você não pode vencer. Vai, eu tô na sua frente. Agora a gente tá andando de... Sei lá o nome disso. É hambúrguer. Carro hambúrguer de Ciri. Pela cidade da fenda do biquíni. O Dark tá na minha frente. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Calma. Eu vou passar ele. Eu vou passar ele. Eu vou passar ele. Vou sim. Vou sim. Claro que eu vou. Ai. Ai. Pelo meu histórico de assistir Bob Esponja, eu vou sim. Ai. Tomara que não bugue. Tomara que não bugue. Tomara que não bugue. Ai. O Dark, pra onde você foi? Eu vim pra uma avó do Bob Esponja. Ah, não. Chegamos. Nossa. Não, eu vou passar o Dark. Calma. Pula aqui. Não vai. Pula aqui. Pula aqui. Galera, quem acredita que eu vou passar o Dark, digita. Hashtag 1. Ó. Tamo aqui no ditado agora das bolhas de sabão de novo. Caraca. Ó. Agora hambúrguer de siri. Ó. Ó. O Dark, tô na sua cola. Tô na sua cola, Dark. Nossa, o que tem que fazer aqui? Ah. Passei. Passei o Dark, já era. Passei o Dark. Ai, que boa, galera. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Agora ferrou. Morreu. Morreu. Agora ferrou. Vou deixar o Dark na frente. Pode ir. Não, pôs na frente. Pode ir, Dark. Eu deixo. Pode ir. Não tofe. Peraí. Tem um jeito de bugar. A minha prima me ensinou uma vez. É só olhar assim, no ladinho, assim, ó. Aí você sabe onde é. É só olhar assim, no ladinho, aí você sabe onde é. É o do meio. É, não. Não, tu caiu. Não foi no do meio? Sei lá. Caiu não. Caiu não da ponta. Ah, não. É esse aqui. É esse aqui, ó. Ó. Falei o quê? Pera. Ah. Não vale bugar. Tô usando o macete da minha prima. É isso aí. Não vale bugar. Não vale bugar. É esse de novo. É esse de novo. Nossa, Natal, isso é muito errado. E agora é o de lá. Aí, eu falei o quê? Eu falei o quê? É o macete, cara. Tô na tua frente. Obrigado, prima. Quem disse que você tá na minha frente? Quem disse? Ah, não. Quem disse? Quem disse? Eu que vou ganhar, rapaz. Ó. Vamos lá. Aqui. 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 Ó. Eu vou chegar na frente. Eu não tô nem acreditando. Eu não tô nem acreditando. É isso aí, ó. Vai, vai, vai. Vou cair agora. Vou cair agora. Caraca, entrei. 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 E agora? Dark, eu posso virar o Bob Esponja. Meu Deus, eu só vou abaixar essa música, porque pra não dar nada de errado no vídeo... Eu vou virar o Baldus. Galera do céu, eu virei o Bob Esponja. Eu viro o Baldus. Nossa, mas, ó, Dark, ficou empate, hein, mano? Você venceu A gente tá em um novo escape Mas dessa vez não é mais o escape do Bob Esponja Então a gente vai parar por aqui Nossa, o Dark, eu não consigo nem acreditar Porque eu consegui vencer, cara Você tava na minha frente Verdade, cara, foi um bom jogo Você tava na minha frente Mas é isso aí, galera, eu vou encerrando esse vídeo aqui Como o Bob Esponjinha Não se esquece de se inscrever no canal Que é muito importante Dá aquela passada no canal do Dark, que é um canal muito bonito, muito legal Se você ainda não conhece, claro, né Se você ainda não conhece o canal dele, dá uma passada lá Acho que é o segundo link aí da descrição Depois das minhas redes sociais vai estar o canal dele Deixa aquele like, se inscreve Ativa o sininho E também comenta aí Se você já assistiu o Bob Esponja Se você gosta de Bob Esponja Ou se você não gosta de Bob Esponja Se você também não gosta de Bob Esponja, não tem problema É isso aí, um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas E falou Dá um tchau aí, Dark Tchau Falou, galera Tchau 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 Tchau